É verdade, o Marcinho viu eles no banheiro dos fundos, mas eles nem viram o Marcinho. A Mucréia e o Macedão assim, ó. Assim, minha filha. Bem assim. Estagiário é foda! É, mas eu conheço essas piranhas. De outros carnavais, tá bom? Ela passava o verão na mesma praia que eu. Puta! Era a famosa Cátia Bocão. A surfistada toda ia ali, tá bom, minha filha? Nossa, nem me falem surfistas. Aí, suas bonecas, melhor vocês calarem essa boca, que o Macedão tá chegando aí, porra. Bom dia pra todos. Bom dia, Macedão. E aí, Cátia, você tá boa? Tudo bem, e você, querida? Maravilha! Muito bem, garotas. O negócio é o seguinte. A Mata Ratos está lançando um novo cigarro no mercado. O Relax 3000. É um cigarro ultralight mentolado. Com essa nova marca, a Mata Ratos quer atingir a seguinte faixa de mercado. A dos homens fumantes que gostariam de fumar um cigarro de baixos teores, mas têm medo de serem chamados de viados. Temos que convencer esses consumidores de que o Relax 3000 é um cigarro de maço, mesmo sendo de baixos teores. Como vocês podem ver, não vai ser uma tarefa das mais fáceis. Alguma ideia? Eu acho que podia ficar legal se a gente mostrasse grupos de homens fazendo coisas radicais. Tipo assim, escalar montanhas de gelo, surfar ondas gigantes, ou descer a corredeira das assassinas. E no final, todos fumassem o Relax 3000. Não, 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 não. Ninguém mais carece de que o cara que escala uma porra de um iceberg é um fumante. Que porra é essa? Ou o cara fuma ou o cara é um esportista, meu. O Michel tem razão, Kátia. Ninguém mais cai nessa. Você é uma profissional esforçada, mas tem muito o que aprender ainda. Publicidade é um negócio complicado, meu bem. Cheio de texto, subtexto e viados que bisutam o rabo com manteiga. Acho que é isso, crianças. Eu nem preciso relembrá-los de que a Mata Rato é uma das nossas maiores contas. Portanto, dêem o máximo de si. Opa. Beleza? Bom, vou indo nessa, então. Nos encontramos na quinta, hein? Alguém tem um cigarro aí, meu? Eu tenho chipre e mentolado. Ah, sai fora com esse cigarro de boneca, porra. Pergunta pra Kátia se o Macedão não esqueceu nenhum charuto com ela. Ah, vão tomar no cu, vão. É que eu acho que assim pode ficar bom, tá ligado, meu? Desde que use uma modelo gostosa mesmo, tipo a Daniela Saradona, tá ligado? Ih, a Daniela não vai dar. Eu ouvi que ela foi internada semana passada. Essa racha tá completamente louca. Eu disse louca. Louca. Louca da buceta. Louca da buceta. Meu Deus. Não podemos nos esquecer de que o conceito que queremos passar é o do homem que procura baixos teores, mas não tem dúvidas quanto à sua sexualidade. Mais importante do que a mulher que contracena com ele ser maravilhosa é ele ser másculo e viril o bastante. O consumidor tem que enxergar nesse homem um ideal de masculinidade. Hum, um deus grego. Um James Bond. Mas também não pode ser alguém macho demais. Isso pode amendotar o nosso público-alvo. Ninguém é tão macho quanto o James Bond, meu. Hum, só o Sean Connery. E o Al Pacino. O Al Pacino do poder do chefão ou do Scarface? Do Scarface. Pô, foda-se o Al Pacino, meu. O importante é que o cara chegue a presença aí, meu. Também é legal que, sei lá, tenha uns negros aí, alguns japoneses na figuração. Pode ter um indiano no canto também. Fica legal, meu. Bem lembrado. E os albinos, bicha? Quem se importa com as porras dos albinos, cara? Alô? Macedo? Tudo bom? Bom, agora eu tô numa reunião. Aham. Aham. Então tá. Um beijo. Era o Macedão. Então, o que é que vocês têm pra me mostrar? Ficou uma maravilha, Macedão. Uma maravilha. Vamos ver essa merda. Depois a gente conversa. Uma cueca, por favor. Qual o tamanho? Grande, baby. Extra grande. Ok. Relax, 3000. Enfim, baixos teores para um homem de verdade. Mas que merda é essa? Vocês são loucos? Estão querendo me derrubar? Mas... Cala a boca. Cala a boca, seus merdas. Como é que vocês fazem um lixo desses e ainda tem coragem de me mostrar? Isso é um comercial de cueca ou de cigarros? E aquela vadia, então? Ela faz comercial de delessexo. Porra, caralho. Puta que pariu. Sabia que eu conhecia ela de algum lugar. Claro que conhecia, seu imbecil. Você e mais dois milhões de punheteiros, né? Mas, Macedão, e se trocarmos a modelo? Tem que trocar tudo, tudo. Tá tudo errado. Tá tudo uma merda. Além da modelo estar com o filme queimado, ainda o cara tem cara de viado, porra. E a loucuchão também tá viada pra caralho. Tá uma merda. Porra, vocês não conhecem nada que não seja viado nessa cidade, caralho. Precisamos apresentar essa peça do cliente na terça. É melhor vocês se apressarem. Mude tudo, porra. Tudo. Pra loucuchão, chame o pereiro. O pereiro? Sim, o pereiro, porra. Tá surdo? Acho bom esse comercial ficar excelente, hein? Caso contrário, eu vou usar o traseiro universitário de vocês pra encerrar os pneus da minha merced. Alguém tem cigarro aí? O Sandrinho tem chip de mentolado. Ai, meu Deus. Muito bem. Quem liga pro pereiro? Tá limpo, mano. Eu ligo. Alô? Alô, Verne. Gostaria de falar com o Paulo César Pereiro, por favor? Ele, porra. Bom dia, Paulo César. Aqui quem fala é o Michel Magalhães da Comunique Brasil. Sei, porra. Estamos precisando de uma locução pra um comercial de cigarro. Cigarro? Porra! Eu sou asmático e prefizematoso. E vou anunciar cigarro. Mais por dinheiro? A história é mais ou menos o seguinte. Olha, isso aí você passa pro meu agente, porra. Certo, certo, certo. Também tem uma outra coisinha aí. Fala, Magrinho. É que... Fala, Magrinho. Seguinte, eu tô fazendo um curta-metragem, meu, e gostaria de saber se você poderia fazer um papel no... Eu não quero saber de porra nenhuma de curta. Curta é coisa de viado. Só porque eu não sou da Globo. Pro Wilker, o Fagundes, o Raul, tudo é longa. E pra mim, vocês vêm com curta. Mas... É que o roteiro é... Eu posso tá broxa, mas não tô de vara curta. Porra! Fica tudo na esquina queimando baseado. E agora vem mexer só com curta. Caralho! E aí, Ben, tudo certo? Tudo certo. Ele vai fazer. E o seu curta? Ele topou participar? Ele falou que tava muito ocupado e não tinha tempo. Sei lá. E daí, Macedão? Quando é que tu vai passar lá na estância para comer um churrasco de ovelha, ti? É que aqui está a maior correria, Figueira. Você nem imagina. Um inferno. Mas o que que é isso, vivente? Desse jeito tu vai acabar te matando, ti. Passa por lá um dia desses e leva contigo esta prenda bonita, essa chinoca de salão. Só não me leva esses três estropícios que a peonada daqui podem confundir com um espeto e acabaçando os bagual. Desculpa aí, Macedão. Tu veste, é que a gente é bagual mesmo. O interior, ti. Faca na bota. Bueno, mas roda essa fita para a gente ver como é que ficou esta bosta, ti. Eita, cigarrinho gostoso. E o melhor, quase não causa câncer. Chegou o Rilex 3000. Baixos teores. Mas se você não contar, ninguém vai ficar sabendo. Maravilha, mas que maravilha, ti. A la putia, este Macedão é de fé. Ora, ora. O que é isso, Figueira? Para os amigos, só o melhor. Além do que eu tenho a sorte de ter essa equipe maravilhosa, essa garotada é genial. Genial, Macedão. Genial. Caralho Paralho Puanha Puanha Caralho Caralho Maravilha Saia Caralho E suicides Face Caralho Paralho Caralho Caralho Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri